Cuida eu que o meu coração Não mais me pudesse forçar Pois me tirara da prisão onde me torna a encarcerar E eis que me queima em nova chama E me escraviza a outra dama Será que me quer matar? Desde que alguém desamparar quis meu amor Cuidei que não à escravidão de outra paixão Me voltaria a sujeitar E eis que me forçam os olhos meus A formosura que vi nos seus Seu alto preço E um cantar que lhe ouvi Vendo a mostrar os seus cabelos Perdição me foi ouvir essa canção Antes a morte Que suportar da minha dor o extremo anseio E já não sei Se mais já sei o morrer Ou lhe manifestais E aí O que é isso?